Namastê Namastê Obelhinho Namastê, almas queridas Mais uma vez, gratidão divina pela existência de todo mundo, toda a gente, todas as almas Nesse vídeo eu esperei por esse vídeo muito tempo mas eu estive acumulando um pouquinho mais de tempo porque eu desejava fazer um vídeo mais específico como se fosse um mini filme com imagens vídeos e tudo mas isso é o que nos faz atrasar às vezes a gente quer fazer como os outros fazem tipo aliode mas se eu não estou mesmo desenhado para fazer isso então mais vale ser o mais simples que eu posso que é ser quem eu sou verdadeiramente então quem eu sou verdadeiramente é simplesmente explicar exatamente da mesma forma como eu explico como eu sou natural explicando e eu sei que eu não preciso estar a ler um livro para dizer o que é que é isso porque eu consigo falar através da intuição de quem eu sou verdadeiramente e é assim que o vídeo fica mais lindo ainda não estou a dizer que já vai ser mais lindo do que se eu fizesse um filme mas na minha percepção da experiência que eu já tenho de eu mesmo para com vocês já é que eu consigo me sair bem sem estar a seguir nenhum nada aqui para ler nem nada nem seguir coisas que os outros já fazem não é simplesmente ser quem eu sou verdadeiramente então fique dentro eu sei eu sei é eu sei eu sei eu sei eu sei então eu comecei sem falar o que é que é sobre o vídeo mas pronto o que são mudras mas ora bem pelo que eu entendi até agora esse tempo todo que eu fiquei fora foi já experienciando o que é que é eu mesmo experienciando o que é que é utilizar os mudras e ser um com os mudras mudra já existe desde a antiga índia que era a linguagem sanskrit que bem desde os hindus e e tudo isso desde buda já utilizava então bem antes de buda até já existia essa já existia os mudras pelo que eu sei mudras já foi utilizado em todas as religiões mudras vamos ao significado exatamente o que é mudra mudra é um gesto mas não é só um gesto mudra funciona em três níveis interpessoal interpessoal intrapessoal e transpessoal não sei se é assim que é transpersonal transpersonal intrapersonal e interpessoal não sei se pronuncia bem mas você já vai entender o que é que é tudo funciona na trindade então quando a gente se fala quando eu estou falando aqui com você é um dos níveis que é interpessoal quando eu estou falando com o universo que é o todo que existe já é intrapersonal e quando eu estou falando comigo mesmo lá dentro é transpersonal então o mudra se comunica não sei se você já entendeu até agora o mudra é a comunicação sem usar palavras então ao contrário do mantra em que você tem que usar a boca para conectar corpo mente alma natureza universo deus e consciência eu sempre falo assim porque faz o set corpo mente alma natureza universo natureza universo deus e consciência então se você ligar são os sete chakras sete chakras vamos dizer número sete então o mudra é a comunicação que vai além dos mudra é a comunicação que vai além dos mantras porque assim imagina que você se quer conectar o corpo ou a mente ou a alma a deus universo natureza ou a sua própria consciência você precisa cantar um mantra enquanto que o mudra simplesmente você não precisa cantar mantra nenhum você faz uma posição tanto de cabeça de corpo de corpo já é yoga então existe três tipos que é as mãos a cara que é a cabeça toda e o corpo e tem mudras existe mais mudras para você ter uma ideia existe mais mudras do que espécies na terra isso quer dizer que tanto humanos e tanto animais imagina a quantidade de mudras que existe só se conhece uma certa parte deles o que eu tenho num livro que eu comprei esse livro contém não sei quantos mudras exatamente mas bem a base bem grande bem bem instruída vamos dizer assim a pessoa que fez esse livro conseguiu ter uma grande estudar e conseguiu buscar uma grande base de mudras no mundo todo e todos eles utilizaram Jesus Cristo Buda todos assim todos os mestres tipos de mestres tipos de religiões usaram mudras que é simplesmente um gesto até agora por exemplo enquanto eu estou a falar eu já estou a fazer mudras então eu estou aqui ó quando se faz isto já é um mudra de memória e concentração se você meditar assim já dá concentração e memória e o que é que acontece quando você faz um mudra através deste mudra você consegue se comunicar com o corpo mente alma natureza universo Deus e consciência tudo vamos dizer tudo você consegue se conectar e mesmo que você esteja quinta sexta e sétima dimensão para aí você ainda vai utilizar mudras porquê? é o único contacto de comunicação suprema em que por exemplo utiliza um recurso físico mais consegue conectar além então é fantástico porque imagina que você fica numa meditação profunda fazendo um certo mudra e você deixa o corpo por dias semanas e meses você vai ficar naquele mudra então a pessoa que vai chegar perto se ela descodificar o mudra ela já vai saber em que que você qual foi a mensagem que você deixou quando você deixou o seu corpo entendeu? então é uma mensagem de comunicação suprema você consegue estabelecer conexão com o divino através de um de uma de uma ferramenta física e é isso que tem de mais bonito nos mudras porque eu sempre meditei assim e isto é estabilizar a mente então equilibrar a mente ficar concentrado com a mente assim deixar a mente tranquila então o que é que acontece? nós temos um mapa dentro dos nossos olhos se tiver alguém que é iridiólogo ou qualquer coisa consegue ler o mapa dos olhos ele vai dizer tudo o que tem no seu corpo na sua mente na sua alma e ainda vidas passadas e tudo está tudo escrito nos seus olhos através de um mapa que dá para ver no pé se você analisar existe um mapa inteiro do nosso corpo nossa mente nossa alma tudo aqui ó no nosso pé tem os pontos que você vai apoiando tudo e aí você já vai equilibrando tudo o que está faltando nas mãos também temos então o que acontece? nós não temos só sete chakras nós temos mini pontos de energia espalhados no corpo todo e então quando a gente faz um gesto com as mãos a gente aplica essa mensagem de comunicação suprema naquilo que faz entender a ligação porque cada movimento que você faz já faz ativar certos códigos no corpo mente e alma e tudo isso então o que acontece? por exemplo nós temos os cinco elementos que existem na nossa mão então por exemplo este aqui é o fogo este aqui é o ar este aqui é o espaço este aqui é a terra este aqui é a água agora como é que a gente aplica os cinco elementos? os cinco elementos têm que estar equilibrados no nosso corpo se não estiverem equilibrados nós não conseguimos ser quem nós somos verdadeiramente e eu vou falar outra coisa no fogo está a alma este é a alma o dedo o dedo da alma este é o dedo da consciência que somos nós individual este é onde está o ego então tanto você está espaço tanto está ego este é a terra e ao mesmo tempo é o karma ilusão não ilusão não ilusão acho que é ilusão e a karma agora é assim tem coisas que ao longo da jornada podem não ser muito importantes ou não mas é assim o mais importante é você saber que cada dedo tem os elementos eu depois vou explicar muito mais vezes nos vídeos para cada coisa vou fazer um vídeo então não se preocupe por enquanto só estou falando o que está vindo que é a base e então o mesmo fogo que nós temos da vida é o fogo da alma é a ação e então ele é a alma que nos mudras precisa estar conectado com todos os dedos para um mudra se tornar possível então por exemplo como é que a gente faz o fogo o fogo vai por cima da terra assim assim fica por cima da terra então estamos a fazer o fogo se quisermos fazer a terra já fica assim então estamos a unir a alma que é o fogo com a terra se quisermos fogo acima é assim e se quisermos mais terra do que fogo aí fica assim por cima depois água é assim espaço é assim ar é assim e é isso os cinco elementos esse é o mais básico que existe e aí ainda muda se você deixar a mão para cima enquanto faz o mudra e para baixo e em partes do corpo então quando você faz assim ou assim tem outros significados depois ainda tem como cruzar as mãos fazer isto sei o que é então tem muitíssimos mudras depois tem também com a cara que é com os olhos apontados para o nariz língua sei o que é só que esses são mais específicos logo eu vou ficar só nos mais básicos eu já tenho nada a fazer mudras e eu estou a descobrir qual é o meu mudra porque não é que você tem que ter o seu mudra mas é existe tantos que fica mais eficaz se você encontrar um mudra em que você vai junto com ele até do que ficar fazendo um mudra todos os dias você pode fazer mas eu acho que acaba ficando confuso porque você não está concentrado até se manifestar aquilo que você deseja na sua vida logo se você estiver um mudra e for até o fim você vai manifestar aquilo vai ficar mais confidente e aí passa para o próximo mudra que você deseja alcançar e acho que assim talvez você tenha uma ideia diferente mas na minha percepção está assim então eu tenho andado a praticar e claro tenho andado com a minha alma junto a saber qual é o mudra do teletransporte agora você pode ter um mudra que você deseja fazer e que não existe aí então você pode criar o seu próprio mudra então essa parte é muito bonita muito legal de saber que existe você pode ser o seu próprio criador de mudras como Buda fez os seus próprios mudras os seus próprios mudras foram criados por ele muitos deles e que estão citados agora e que faz exatamente aquilo que ele criou então você pode ser como a gente é Deus nós mesmos de criar uma coisa que não não é que já existe mas é uma coisa que você vai impor a sua energia e vai manifestar a partir daquilo a criação divina e então eu estou a chegar à conclusão de criar meu próprio mudra de teletransporte posso não ter a certeza ainda mas por isso é que eu vou até ao fim até conseguir satisfazer porque o mudra é uma coisa que permite a sua mente ficar em paz tranquila em silêncio porque imagine quando você está cantando um mantra você está pondo a mente em funcionamento e a meditação é deixar tudo sem a mente então se você está cantando um mantra você vai estar pondo a mente em funcionamento então vai ser mais difícil deixar a mente tranquila, zen e o mudra é a forma silenciosa de deixar a mente zen e ao mesmo tempo você está em meditação profunda passando exatamente aquilo que você deseja sem precisar de estar a pensar ou focar naquilo então excelente por isso que o mudra ainda vai além do mantra agora existe mantra e mudra ao mesmo tempo eu também tenho isso no livro mas ainda não entrei nessa porque eu nunca fui muito de mantras mas você pode ser que sim é só você averiguar e vai encontrar, claro agora você já entendeu que os mudras são a comunicação suprema que você pode contactar tudo através de uma mensagem silenciosa você não precisa abrir a boca, nem os ouvidos, nada e tem um mudra para cada coisa tem um mudra para curar os seus ossos, para curar os dentes, para curar a visão para curar o olfato, para curar a audição, para curar tudo problemas mentais, problemas espirituais tudo o que faz desequilibrar tem um mudra tudo o que faz aumentar tem um mudra tudo o que faz diminuir tem um mudra tudo o que faz criar o equilíbrio no seu corpo as energias absorver a energia se proteger agradecer, tudo tem um mudra para isso e o mudra ainda é que consegue ser mais eficaz do que uma oração do que um mantra do que falar do que ouvir tudo porque você consegue estar com a mente zen estando com a mente zen você consegue tudo na sua vida e é isso que eu quero deixar para vocês que é o mudra é o segredo, o sagrado porque no próprio livro diz que não devemos partilhar mudras com qualquer pessoa porque é preciso sentir que a pessoa já é algo especial e que merece aquele a chave de ouro para a porta secreta porque senão vai ser desvalorizado e é como por exemplo você só vai transformar a água para vinho como Jesus Cristo fez fez a gente foi contado que foi mas a gente não sabe mas se formos por essa teoria de que Jesus transformou a água em vinho a gente não deve transformar a água em vinho segundo o segredo sagrado dos mudros não deve transformar a água para vinho para qualquer pessoa porque por exemplo você chega à beira de um bêbado e ele bebe todos os dias aí você tem a água à fronteira e ele não quero isso aí tu espera aí e transforma a água para vinho o que é que você acha que vai ser a reação dele? a reação dele vai ser ah tá bom e não vai dar valor nenhum vai saber o que tu fez ali um truque de magia mas é vinho então estou cá para ver entendeu? então há que partilhar com o ouro então um segredo é de ouro esse segredo então partilhe com quem está pronto para receber esse ouro e é uma coisa que deve ser bem estimada uma coisa que deve ser bem passada e não uma coisa assim jogada assim entendeu? então por isso que tem muito valor e deve ser apreciado por quem sabe apreciar que chegou ao momento dessa verdade agora claro que isto também dá para os básicos e é por isso que eu estou passando para vocês pela minha própria percepção porque eu estou criando o meu próprio a minha própria visão e eu sei que isso é um segredo sagrado e eu sei que as pessoas que me seguem no canal elas têm direito a receber esse direito de humano de a comunicação suprema e mesmo que vá desvalorizar eu sei que existe o carbo sei que existe tudo para tratar do processo de cada indivíduo de cada alma de cada pessoa e então por isso que eu não estou muito preocupado com isso e desejo sempre o melhor para todos vocês então isto foi a mensagem de o que é que os mudras são e qual a implicância que eles têm na nossa vida se você reparar Jesus Cristo desapareceu Buda dizem que desapareceu ou que morreu não sei passou por outra transformação de vida mas todos eles utilizaram mudras e a gente não sabe ainda qual o potencial dos mudras mas eu sei que ele é infinito então mesmo eu sei que é capaz para a gente teletransportar ou coisas assim que a gente pensa que é quase impossível é possível através de mudras e é por isso que eu estou passando para vocês porque eu sei que isto vai muito mais além do que aquilo que a gente imagina então acho que é tudo por hoje meu nome é Ivo Arturo este é UAU TV nós somos todos juntos grato pela existência Namastê